O que nós vamos fazer aí, Cid? Uma elétrica para a TV do quarto da tua mãe. Uma elétrica. Não vai pegar fogo a casa? Não, graças a Deus todas as elétricas que eu fiz nunca pegou fogo. Essa tomada do tempo antigo para quem não conhece. Então está aí. Essa tomada aqui deve ter, eu acho, mais ou menos uns 15 anos dentro do porão. Cid? 15 anos, sério, brincadeira? E olha aqui deve ter. Eu não sei se não tem mais essas tomadas de 15 anos. Isso aqui está tudo no plástico ainda. Acho que nem vende mais isso aqui ou vende ainda? Não vende? Não vende mais esse modelo, né? Não, essa aí para a máquina tem. Só que agora é nas caixinhas brancas, né? É, eu não entendo por que que o meu pai tinha tanto disjuntor, ó, acordado. Sabe por que? Isso daí é disjuntor de 10, de 20, de 30. Aí o que que acontece? Quando o chuveiro vive caindo, tu troca para um disjuntor um pouquinho mais forte. Aí se cair de novo, tu troca para um mais forte. Caralho, mas ele tinha... E provavelmente era de chuveiro esses aí. Ele tinha várias, ó. Tem que ver se não está com a mala estragada. Às vezes queimou. Olha, ele guardava muito, muito desses negócios aqui, ó. De 40 ali, ó. Isso aqui nem diz o que que é. 80? Hã? De 80? Tem de 80 aqui, ó. Deixa eu ver. Olha ali, ó. Parece o número 80 ali, ó. Isso aqui 40, ó. Não, é de 40. É de 40? Aqui, ó. Tu vê aqui em cima. Ah, tá. Só tem o 80 só por ter, então. Que burro! Dá zero para ele. 80 é o diâmetro. É... Até o fio que cabe. 8 milímetros. Hum, boiola! E aí, Cedric, o que vai faltar para nós fazer, então? Deixa eu ver. Agora só falta as do quarto para fazer aí. Tá pronto. Agora só falta ligar lá. Ó. Já está cortado aqui. Só ligar lá na elétrica de café. Eu não gosto de ligar a luz. Então, vamos lá, então. Se tu ficar grudado, eu vou te empurrar. Hum, boiola! Aí eu fui grudar também. Aí eu fui grudar também. Acho brabo. Então foi. Dani, eu acho que lá na minha caixa deve ter um martelo que eu pego lá pra mim. Não! Eu vou botar uns pinhinhos lá pra parafusar. Então, mas tu tá botando uma madeirinha dentro da parede pra quê? Tu já vai ver. Eu vou botar um parafusinho. É porque não tenho as buchinhas, lembra que eu te falei? Aí eu vou botar um parafusinho e amarra ali o fio. Aí depois só coloca um marro. Ah, não tá funcionando? Não, tá sem bateria. Acabou a... Esse é o tal do mula. Também? Três horas e meia no roupeiro e ainda de manhã o Ney usou pra ir buscar a cozinha. E vai, né? Tu fez uma camiseta pro teu trabalho, né? Não. Isso aqui era da que eu trabalhava. Ah, eu pareci que era um negócio de elétrico. Mas era uma, né? É, eu quero ver se eu faço agora uma coisa assim pra mim. Não, daí tá valendo pra divulgar pro pessoal aí que tu monta móveis e tal. Que eu tenho empresa registrada, né? Boa, tu não divulgou mais, né? Faz tempo, cara. Preguiça. Passa aquele logo lá do Super Homem, mano. Trimaça, hein? Aí pessoal, ó, o Super Seed aí. Chama o marido de aluguel. Tá precisando de uma mãozinha na tua casa aí, ó. Quer mexer na elétrica? Quer montar um guarda-roupa? Quer botar uma lajota no banheiro? Quer botar uma cerâmica na casa? Ah, quer fazer um concretinho meio... Só pra quebrar um galho? Não sabe fazer concreto? Não sabe achar a mistura da massa? Então aí, ó. Chama o Super Seed. Quer montar um guarda-roupa? Então, não sabe montar um guarda-roupa sem o manual? Então, chamo o Seed aí, ó. Eu não entendi o que ele falou. Mas aqui o quarto, o que a gente vai fazer? É o seguinte. Aqui tem a tomada, ó. Liga e desliga, tá? Opa! Ai, ai! A gente tá usando um cabo ali, ó. Puxando lá do outro quarto um cabo. Então, a gente vai botar uma tomada pra poder ligar a TV. E aí, no caso, como isso aqui é uma casa de laje, os fios passam por dentro da laje. Aí, então, a gente vai pegar ali e ele vai puxar da tomada ali, ó. Vamos puxar uma tomada pra poder ligar a televisão e tirar esse cabo fora aqui, ó. Pra não precisar mais dele, ó. Ele tá vindo da outra tomada do quarto. Eu vou pegar o encate e mais uns pedacinhos de fio. Ó, por que que o Seed tá aqui mexendo na tomada, ó. Olha como é que tá sendo essa tomada aqui no quarto, ó. Olha ali, ó. O cabo aqui é o que vai lá pro outro quarto, ó. Ele passa ali, ó. E vai pra lá. E cai ali, ó. Entendeu? Que é o que vai ligar a TV, ó. A gente vai tirar isso aí, ó. Só que o Seed falou que vai tirar sem desligar a luz. Aí, agora eu quero ver. Já avisei que vai dar merda isso. Se ele ficar grudado, eu saio correndo. Acho bravo. Ô, velho, você não vai ficar grudado nisso aí, cara? Tá louco? Tem algum nego que já ficou grudado, né? Sim, mas quem não sabe mexer. Os caras deu umas rachadonas, né? Sim. Imagina, tá louco? O cara vai ali ficar grudado, eu toco também, fica os dois ali, já. Nossa, eu ver que a pessoa tá grudada, chuta as pernas. E aí, ó. O Seed mandou chutar as pernas, vocês estão vendo, hein? Eu não entendi o que ele falou. Não tem problema. É o chute as pernas. Mais que o Seed não vai passar. Chuta as pernas. Já sabe, pessoal. Viu alguém levando choque, chuta as pernas. Se tiver no alto, se tiver no chão, dá um coice pra ele cair. Chuta as pernas, já sabe. Viu levando choque, chuta as pernas. A ordem do Seed aí, ó. Chuta as pernas, que daí ele solta o cabo. Não, é claro, depois a gente não tem que pegar, arrumar essa parede toda aí. Tem que pegar aí. Tem que pegar aí. Só pra segurar o fio. Sim, sim. Vamos ver se vamos rebocar, o que vai ser feito dessa parede aí. O teto ele tá bem pintado, mas não vai ficar assim, tá fora. Sim. Vamos ver se não vamos rebocar, se vai ser forrinho, o que vamos fazer. Mas agora eu não vou mexer em nada por enquanto. Esperar pra ver a loja primeiro. A primeira coisa é a loja. Até o final do ano tem que sair, né? Sim, agora tem que se puxar, né? Agora não tem mais choraminguella. É, o certo era sair. Vamos fazer um teste lá, dê. Tira a TV. Então tá ali, ó. Ah, daí 10 anos aí, ó. Ralando. Ele puxou o negativo e o positivo dessa tomada aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vê, isso aqui é só um provisório, ó. Só pra não ter que estar usando a extensão, ó. Tá vendo? Ali, ó. Então tá aí o Cid, ó. Fez um negócio ali da luz, ali, ó. Fez um bico ali, um rabisco, que a gente chama ali, ó. Sem desligar o computador, ó. Tá filmado aí, ó. Tá aí, ó. Vocês que se dizem trabalhar com elétrica aí, ó. E não levou choque. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E não levou choque. Não levou choque. Tá aí. E aí E aí Tchau, tchau.